Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria ter trazido aqui no canal há um bom tempo Perdoem aí a demora, tá bom? Mas é a resenha completinha dessa maravilha aqui, gente Essa máscara de argila de Natura Então pra quem tem pele oleosa e mista vai amar esse vídeo Que a gente vai falar muito sobre argila, do que ela pode fazer na pele Vou aplicar aqui com vocês também, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal E de me seguir lá nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá Hoje vamos falar dessa maravilhosa, né? Vamos resenhar essa máscara incrível de argila purificante de Natura Nessa embalagem de vidro todo fosco e essa tampa com esse verde maravilhoso Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada nos produtos da Natura, né? Eu acho o designer muito bem feito Ela vem com 70 gramas, tá, gente? Então vem bastante produto aí pra você usar Eu disse pra vocês, vem 70 gramas de produto aqui, tá? Então vem bastante produto Ó, como eu disse pra vocês, eu venho usando ela há um bom tempo Então já está com o fundinho a minha Estou um pouco desesperada Gente, o cheirinho dela é um cheiro muito gostoso Muito gostoso mesmo Nossa, eu não sei falar pra vocês, sabe? É cheiro de argila mesmo, porém mais cheirosa, sabe? Aqui está dizendo Reduz a aparência dos poros Controla a oleosidade e o brilho de forma eficaz, tá bom? Composição enriquecida por argila preta e verde Então temos dois tipos de argila aqui, tá bom? Prebiótico de babassu E ácido mandélico, tá, gente? Então, assim, é um produto, assim, totalmente enriquecido, tá? Temos dois tipos de argila Um tipo de ácido Então é um produto mega potente Vou aplicar ela aqui com vocês E vou mostrar como eu aplico Eu deixei um pincelzinho só pra fazer a aplicação Porque eu acho mais fácil, sabe? Do que eu ficar pondo o dedo lá dentro pra remover, né? Vamos lá Gente, ela é bem geladinha Eu tenho acostumado a usar ela uma vez por semana, tá? Por conta disso mesmo Pra ela ajudar no controle da minha oleosidade A argila, ela é rica em elementos naturais, tá? Então é um produto, assim, muito, muito potente E no caso aqui dessa formulação A gente ainda tem um ácido acompanhando Então pensa num produto realmente forte Ela é bem geladinha, olha que delícia Eu adoro passar ela uma vez por semana Como eu tava falando pra vocês Então eu passo ela Faço esfoliação uma vez por semana E eu sinto realmente que tem dado uma modificada Na oleosidade da minha pele Principalmente nessa zona T, gente Que eu tenho a zona T muito, mas sim Muito oleosa Vocês não fazem ideia Parece que dá, assim Realmente dá pra fritar um ovo aqui se eu quiser Não, é exagera Bom, gente Agora que eu apliquei Eu vou esperar ela secar aqui, tá? Deixar ela bem sequinha Já mostro pra vocês a textura Eu não vou passar a mão agora Que eu vou tirar Porque ela tá bem molhadinha ainda Máscara de argila de Natura Cronos, gente Está custando exatamente R$149,90 no site, tá, gente? Eu vi essa informação desde o momento que eu tô gravando esse vídeo Então se mudou o valor Eu acredito que não Porque eu vi hoje É esse preço, querida R$149,90 Ou seja, R$150,00 exatamente Custa essa argila Não é um produto barato, tá, gente? Não vamos ser hipócritas aqui Falar Pô, Tawani, produto Baratex Não é A gente sabe disso Essa é a realidade É um produto caro Vem uma quantidade super boa 70 gramas Eu acho uma quantidade super boa Porém, é aquilo Se você tem realmente condições de investir num produto desse Vale super a pena Eu posso falar isso pra vocês Porque eu venho usando ele há umas semanas E eu tenho amado Na verdade, há um mês exato E assim, gente Faz totalmente diferença Principalmente pra quem tem a pele extremamente oleosa Assim, depois que eu comecei a ter o hábito de usar Eu percebi que a minha zona T É onde que eu tenho mais oleosidade Tem diminuído, sim A quantidade de oleosidade Não que sumiu com a minha oleosidade Pô, comecei a usar Nunca mais tive oleosidade Não Eu consegui sentir essa diminuição de oleosidade E a minha pele por mais tempo mais sequinha, sabe? Onde eu não tenho tanta oleosidade assim Então realmente eu senti essa controlação do pH na pele Com certeza E diminuição de poros também Porque eu tenho muitos poros abertos Até com a máscara mesmo Você consegue ver os meus poros E sim, realmente eu senti uma diminuição dos meus poros, gente Principalmente pra quem me acompanha aqui nos vídeos Me comenta aqui embaixo Vocês têm sentido que a minha pele está um pouco mais bonita Um pouco mais bem cuidada Eu sinto que depois que eu comecei a usar semanalmente Tem diminuído aparições de espinhas Cravos Que eu tinha extremo... Assim, excesso, né? Eu acredito também que é tudo um combo, né, gente? A questão de alimentação saudável De hábitos legais pra tua saúde E principalmente os cuidados, né? Com a tua pele Então eu acredito que a argila Ela dá esse acrescento nos seus cuidados Então se você junta tudo Você tem um resultado assim Extremamente incrível Mesmo, mesmo, mesmo Gente, eu peguei algumas informações assim A mais sobre ela No site da Natura mesmo, tá? Eu acho que é legal eu trazer aqui pra vocês Ó, a máscara de argila purificante Possui um sistema de controle de oleosidade e poros, tá? E traz uma nova proposta para peles mistas e oleosas É um tratamento com tecnologia prebiótica Que alimenta microbiota E fortalece a barreira cutânea Chique, né? Culpo E é reduzindo imediatamente a produção da oleosidade Foi aquilo que eu falei pra vocês Depois que eu comecei a usar a máscara Eu senti que realmente Deu uma diminuída na produção da oleosidade Não que sumiu com a minha oleosidade Isso é só milagre, né, gente? Assim, ou com a idade A gente vai perdendo essa produção e excesso de oleosidade Mas, assim, super diferente Esse realmente é um dos poucos produtos que promete isso Que eu usei Que realmente eu senti que faz esse efeito, sabe? Da diminuição da oleosidade Tá bom tranquilamente Que tá bem sequinho Ela fica uma máscara mesmo, ó Inclusive eu dei uma esbarrada aqui, ó Até começou a não sair Bom, gente Agora que ela já secou Eu vou molhar, tá? Vou secar E normalmente é aquilo que eu falei pra vocês Eu deixo aí rolando o tempo Quando eu tô empolgada Mas normalmente eu deixo uns 40 minutos Em dias assim que eu tô Pá Olha como Como enrugou tudo Aí eu deixo, sei lá Quantas horas for necessário Que a argila Vocês viram a benção Que é isso Para uma pele oleosa, não é mesmo? Então vou remover aqui E já terminando O vídeo Como meu feedback final Pra vocês, tá bom? Time, gente Ai, toda vez que eu tiro ela Ficou essa carinha de sono, sabe? De que Ai, que refrescante Ó Ai, vocês pudessem sentir essa sensação Eu sinto a minha pele realmente Fresquinha, fresquinha, fresquinha Sabe? Olha como fica um vício bonito De limpeza na pele Automaticamente você já sente Sua pele mais bonitona, sabe? Gente, então meus feedbacks finais Aqui pra vocês Realmente vale super a pena Essa máscara, gente Foi assim A melhor aparição De cuidados com a pele Pra minha pele oleosa principalmente Que eu tenho amado Assim, usar realmente E Além disso Eu descobri ainda mais Os benefícios da argila, né? Pesquisei mais a fundo Depois que eu comecei a usar ela E é isso que eu falei pra vocês A argila tem essa coisa Do natural, né? De componentes naturais Isso é super legal Pra pele E assim Pra pele oleosa Perfeita Pra diminuição da oleosidade Controla o pH da sua pele Então assim, gente Não é uma coisa Que vai fazer um milagre Na sua pele Tipo, mudar a sua pele Completamente Tipo assim Do dia pra noite É um tratamento, tá? E aqui no caso Como eu falei pra vocês Ainda tem o ácido, né? Mandélico Que é super incrível Pra pele E também tem os Prebióticos de babassu Que também é mais um componente Aí pra ajudar Na hidratação da pele Então mais a gente Prensar nesses componentes A gente quer mais Cuidar da pele Esses cuidados Mais fortes Com a pele É legal você usar Uma vez por semana Principalmente nessa Mascarazinha Que tem o ácido Então assim Uma vez por semana Já é o essencial Não precisa de você Usar mais do que isso Tá bom? Porque tem gente Que usa em excesso E acaba fazendo O efeito controverso Então não é legal A gente quer o efeito Exato, tá? Desse produto Super potente Aí pra sua pele Eu, Tauane Amei Sobre o valor E aquela coisa Que eu falei pra vocês Tá, gente? É carinho sim É um preço salgado R$150 A gente não ganha Assim, né? Em uma hora Mas é um produto Que se torna Um investimento De cuidados Pra sua pele Então assim É um produto Que vale super a pena Cada centavozinho lá Que você vai pagar Pode ter certeza Que vai valer a pena Se você fizer O tratamento certinho Uma vez por semana Não esquecer de usar Tá bom? Então assim Com certeza Eu indico pra vocês Essa belezura Quem tiver condições E a oportunidade De comprar Compre E depois me conta Aqui nos comentários A sua experiência E pra quem já usa Essa maravilha Me conta aqui Sua experiência Porque a gente sabe Que às vezes pode ter dado certo Pra mim Às vezes pode não dar certo Pra você Mas eu duvido muito Tá bom, minha querida? Então é isso Não deixe de deixar o seu like Se inscrever aí no canal Me deixar o seu comentáriozinho Aí do amor E até o próximo vídeo Tchau Tchau